Amaral Costa Medicina Diagnóstica apresenta nossa nova mamografia 3D. O Mamógrafo 3Dimensions é um aparelho robusto, um dos melhores do mundo e o mais moderno instalado em toda a região norte. Ele traz melhoras ergonômicas para as nossas pacientes, com uma execução de exame mais rápida e mais confortável. É o único equipamento da região com compressor curvo, que pode reduzir em até 7 kg a força de compressão necessária para espalhar o tecido mamário. Com ele, são obtidas imagens de maior resolução, que serão analisadas por radiologista especialista em imagem mamária e em uma tela de 12 megapixels, exclusiva para laudos de mamografia e tomossíntese. Aliás, uma das grandes novidades deste aparelho é a mamografia 3D, ou tomossíntese mamária. Com ela, é possível fazer análise da mama em múltiplas imagens, como se folhássemos um livro, página por página. Então, você já sabe, mamografia e tomossíntese com qualidade e conforto na aquisição, análise criteriosa e laudos precisos é aqui, no Amaral Costa Medicina Diagnóstica.